Olá, meus queridos e queridas, tudo bem? Eu sou a Gleice Rezende, a sua Life Coach e professora de inglês. Se você ainda não me conhece, se inscreve aqui no canal e vamos caminhar juntos! E hoje, nesse quadro, nós vamos aprender algumas citações de Nelson Mandela em inglês. Eu costumo dizer que aprender inglês com citações é muito enriquecedor, não apenas pelo idioma em si, mas pelo que você aprende com essas pessoas incríveis que a gente estuda. Então, tenha sempre em mãos um caderno, anote tudo em inglês, compare as traduções, traduza você mesmo. Se alguma palavra, frase ou até aspecto gramatical chama a sua atenção, vai pesquisar o porquê. Qual é a sua parte preferida? A sua frase preferida? Qual foi a parte que mais te tocou? O que é que ela diz? E que tal memorizá-la em inglês? Se você não conhece o idioma, é algo novo para você aprender? É isso aí, mãos à obra. Mãos à obra para você também que conhece o idioma. E para você que conhece, eu tenho um desafio. Você vai ver que em algumas das citações tem a palavra people, que é o plural de pessoas, e a palavra persons. Persons, person no plural? Qual será a diferença? Eu vou deixar para você pesquisar. People versus persons. Ok? E a minha parte preferida é essa aqui. O mero fato de nós vivermos ou existirmos. É a diferença que nós temos feito. Essa foi a parte que mais me tocou. E você? Qual será? Grave você mesmo, tem tantas coisas que você pode fazer. Então é isso aí, vamos lá. A medida que você reflete sobre a vida incrível de Nelson Mandela, aproveite para se inspirar e para aprender inglês. E aqui vão algumas citações incríveis desse grande homem. Eu tenho fãs contra o que eu sofro. E eu tenho fãs contra a vida militar. Eu tenho cherished o ideal de uma sociedade democrática e cristã. sociedade em which all persons will live together in harmony with equal opportunities. It is an ideal which I hope to live for and to see realized. But, my Lord, if it needs be, it is an ideal for which I am prepared to die. I have fought against white domination e eu tenho lutado contra a dominação dos brancos. And I have fought against black domination e eu tenho lutado contra a dominação dos negros. I have cherished the ideal eu tenho guardado um ideal of a democratic and free society de uma sociedade livre e democrática in which all persons will live together in harmony na qual todas as pessoas viverão juntas em harmonia with equal opportunities com oportunidades iguais. It is an ideal which I hope to live for and to see realized and to see realized and be realized. But, my Lord, mas, oh Senhor, if needs be, se preciso for, it is an ideal and ideal for which I am prepared to die. I am prepared to die. I am prepared to die. I am ready to die. What counts in life is not the mere fact that we have lived. It is what difference we have made to the lives of others that will determine the significance of the life we lead. what counts in life what counts in life o que conta na vida is not, não é, the mere fact, o mero fato that we have lived de nós vivermos. It is what difference we have made to the life of others e a diferença que temos feito na vida das outras pessoas that will determine que irá determinar the significance of the life we lead, o significado da vida que levamos. Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Education, educação, is the most powerful weapon. É a arma mais poderosa which you can use que você pode usar to change the world para mudar o mundo. If you want to make peace with your enemy, you have to work with your enemy. Then, he becomes your partner. If you want to make peace with your enemy, se você quiser fazer paz com o seu inimigo, you have to work with your enemy. Você tem que trabalhar com o seu inimigo. Then, então, ele se torna o seu amigo. Pode ser traduzido também assim, se você quiser fazer paz, você terá que trabalhar com o seu inimigo. Então, ele se tornará o seu amigo. o homem corajoso não é aquele que não sente medo, mas aquele que vence o seu medo. a morte é algo inevitável. quando um homem tem feito o que ele considera ser a sua obrigação para o seu povo e o seu país, ele pode descansar em paz. eu acredito, eu acredito, eu tenho feito esse esforço, sendo assim, portanto, o porquê, eu dormirei ou descansarei por toda a eternidade. se você quiser mais dicas, você manda a solicitação para mim do grupo no Facebook, o meu inglês, percorrendo o mundo, que eu vou deixar o link aqui abaixo, é só clicar e você vai cair direto lá. Você manda que eu te aceito como membro. Lá você pode interagir comigo, fazer perguntas, sugestões e ter vídeos que aqui não tem no canal. Tá bom? A gente se vê por aí, crescendo como uma pessoa, percorrendo o mundo, falando inglês. Até mais.